Música Nos últimos anos, várias formas de acesso ao ensino superior têm surgido no Brasil. Analistas preveem que não vai demorar para que esses meios deixem de ser alternativos e se tornem o padrão. Seguindo essa tendência, a Unitá Faculdade de Campinas começou esse ano uma nova modalidade de seleção. Ele tem que fazer uma redação num tema ligado à área que ele escolheu, ele tem que passar por uma entrevista com um professor treinado para isso, né? E esse professor vai tentar explorar nessa conversa, nesse bate-papo, habilidades, perfis, competências, vocações que o candidato realmente tenha e seja capaz de apresentar ali naquela hora, né? E que, obviamente, lhe habilitem a candidatura àquele curso, né? Por fim, a gente examina também e explora o histórico do candidato, né? Não só o histórico escolar, né? Como é que foi o desempenho dele no período escolar, disciplinas, comportamento acadêmico, enfim, desempenho, mas também que tipo de atividades ele eventualmente conduziu durante sua trajetória. Por exemplo, ele já participou de algum evento de grande porte, ele já fez trabalho voluntário, né? Ele tem envolvimento em grupos, em mídias sociais, como é que ele se expressa. Então, a gente procura explorar tudo isso para traçar um perfil e observar o quanto esse perfil é bem alinhado com aquilo que a gente pode propor como instituição. De acordo com o diretor, a nova forma de seleção foi muito discutida e pensada. Ela será aplicada a todos os cursos da faculdade e o processo segue todas as exigências do Ministério da Educação. Tradicionalmente, o vestibular no Brasil, ele é um processo duro, né? Para o jovem, para o adolescente, para, enfim, para qualquer pessoa que queira se candidatar ao ensino superior. E ele passa, normalmente, por provas duras, né? Então, você tem desde a prova de redação até as provas de conhecimentos específicos, né? Mais técnicos e um questionamento que a gente vem fazendo com base em pesquisas, inclusive, aqui na Unitá Faculdade, é se esse modelo, ele é, de fato, capaz de selecionar de verdade os alunos mais aptos ou com melhor vocação para certos cursos, né? E aí a gente chegou, depois de um grande estudo aí, envolvendo colegas, professores e debates, de que, olha, a candidatura, ela tem que medir não só competências técnicas, mas também outras habilidades, né? A gente fica por aqui e a semana que vem o quadro de educação está de volta. A gente fica por aqui e a semana que vem o quadro de educação está de volta.